It's hard to breathe, but that's all right Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Poliana aqui do Poliartes Crochê Espere e desejo que estejam todos muitíssimo bem Se não tiver vai ficar, se Deus quiser E ele há de querer Hoje é quinta-feira Hoje é 16 ou é 17 de setembro Agora é finalzinho de noite, deixa eu ver que horas são aqui Sete e meia, sete e meia, Pedro? Vê as horas aí pra mim, por favor Oito horas? Nossa, gente, já é oito horas da noite, acreditem? E olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui essa lindeza aqui que vocês estão vendo Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu tenho uma cortina Que é essa lindona aqui, gente, é uma cortina Tá? Que eu fiz logo quando eu tava aprendendo a fazer crochê E agora com a reforma da casa Produção, por favor Retire-se do vídeo Você está sem camisa Dá oi pras meninas Aff E o meu esposo Ele não me deixou Colocar a cortina Na parede, gente Então eu tive essa ideia hoje aqui Dei uma limpadinha na casa, né E resolvi Colocar a minha cortina aqui como manta de sofá Gente, eu tô apaixonada Olha só pra isso aqui Que coisa mais linda Atrás, lá atrás Ficou o prendedor Gente, eu fiz essa cortina há muito tempo Por um gráfico em ponto cruz Não sei Uma vez eu acho que eu encontrei uma videoaula no YouTube Mas eu não sei se ainda eu vou conseguir encontrar Se eu conseguir encontrar Eu coloco aí na descrição pra vocês, tá? Mas eu vim compartilhar aqui, ó Bem aleatório esse vídeo de hoje à noite Vai bem tempo real aí pra vocês Só pra vocês verem que lindeza E mostrar aqui rapidinho o que eu tô fazendo também, ó Tô aqui na minha produção Por isso não teve vídeo hoje, tá? É um kit de suplá com as sobras de barbante Do jogo de cozinha Milão Mas vocês vão ver essas lindezas aqui Quando tiver tudo prontinho Gente, hoje eu fui na rua E eu gravei um pouquinho aqui Do armarinho da minha cidade Mais ou menos os preços Do material aqui na minha cidade Eu vou deixar passando bem rapidinho o vídeo aí Pra vocês verem Eu tive Eu tive que fazer o vídeo Como se eu estivesse enviando pra uma amiga Até mencionei o nome dela no vídeo Que é a Lu Porque, gente Olha, vocês precisam ver esse VT Está em promoção E aí eu quero que vocês deixem no comentário aí No vídeo Nos comentários do vídeo O que é que vocês acharam Dessa promoção aqui da minha cidade É promoção, hein, gente? É promoção Imagina o valor normal Quanto que não é, né? Então bora lá Eu vou deixar passando o VTzinho aí pra vocês E eu quero muito saber Nos comentários Qual é o preço que está aí na cidade de vocês Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Fui! Aqui, Lu Eu não sei gravar Eu sempre fico vergonha Ó, Lu As princesas Que tem Vou falar Não vou falar não Vou só mostrar Que aí tu vê a cor, ó É É Mas aí ela vê lá, né? Ó Olha, ó Essa aqui está R$14,99 Não, não vai sair Não vai só sair aquela coisa Porque ela quer a linha e o barroco Ó Essa com glitter aqui é R$16,99 Deixa eu mostrar aqui pra você o barbante Espera aí Aqui o barroco, ó Esse aqui está R$29,90 E esse aqui está R$24,90 Está na promoção, ó R$24,90 Viu? É A promoção também R$24,90 Olha aqui, ó O de R$400 Baixo 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 Não comentou R$42,90 De R$400 E R$41,90 Ó Também não tem Ah, tem um vermelho lá dele, ó Tem vermelho Olha, gente Está amarelo Lindo Olha esse laranja Na imagem do vídeo aqui está mais bonito Aquele lá que é R$77,00, ó Tem um cone vermelho Um azul Aquele é R$77,00 Que são os big cones O Apolo Bandeirantes O Bandeirantes está R$70,00 Aí, ó As cores Chegou Bandeirantes Uh, chegou Bandeirantes É Chegou Bandeirantes Esse é o de R$600,00 Olha que lindo Esse laranja Eu paro o celular E fico olhando Aqui Aí, ó Esse aqui está R$24,90 E a vista R$23,90 Promoção também Só para você Viu Conta para ninguém, não O vermelho não dá para me te mostrar, não Está lá em cima O big cone Não dá para mostrar o preço, não Mas o big cone está R$77,00 Ela falou R$77,90 R$77,90 Só tem vermelho Esse aqui Bandeirantes O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.